Oi, eu sou a Laís, esse é o Pó de Lá e estamos continuando a fusão dos podcasts do show e Pó de Lá hoje com... Felipe Simas e Mariana Simas. Oi, eu sou a Laís. A gente resolveu fazer, continuar esse papo mais uma semana que tá bom demais. Ó, agora, vocês já conhecem ele? Se perdeu a primeira parte, vai lá, volta no vídeo de baixo que tem a parte 1. Então, a gente vai começar com uma dinâmica, que é cinco linguagens do amor. Você já leu esse livro? Não. Mas a gente tem. A gente tem, mas a gente não sentou ainda pra... É muito legal. E aí a gente... Hoje eu vou dar um resumo, nem precisa ler. É, a Laís, a Laís... É, a Laís, a Laís, a Laís, a Laís, a Laís é meio médica também, ela é formada em medicina junto comigo. Em Iago Fernandão. Tem uma curiosidade, eu sempre... Ele nunca gostava de estudar sozinho, assim, né, sentava e ia estudar. Era uma coisa que, acho que talvez seja o único médico que seja assim. Compartilhar os estudos. E porque ele é tão inteligente que ele nem precisava estudar sozinho, ele pegava... Não, mas é verdade, ele sempre estudava em grupo. E eu sempre ia pra estudar. Então, tipo, a gente tava junto, é, vamos lá estudar. É, pra ser formada, você só tem um diploma. Exatamente. E eu ficava ouvindo ali, e aí tinha horas, assim, tinha uma amiga dele mega inteligente. E aí, gente, a partir disso que a gente falou, qual é a resposta? Aí eu tava no sofá, tal, 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 tal. E todo mundo, cara! É mitocôndria, é mitocôndria, gritava ela lá. Eu gosto besta antes de estudar. Então, hoje, vou aqui fazer o meu papel, né? Ai, o sonho, meu Deus. Não gosto muito dessa parte de botar no ouvido, que eu tenho um pouquinho de nojo. Dá, botou errado, mas tudo bem. É? Tudo bem. É, que essa parte eu não aprendi a prática. Eu só sei a teoria. Então, a gente vai fazer... Eu não sei carimbar. Tem um livro muito legal, né? Eu trago aqui pra fazer... Eu trago pra mostrar, né? Cinco Linguagens do Amor. Que, cara, ele já começa com uma pergunta muito legal e é super pertinente com o nosso tema do casamento. Esse cara, ele é o Gary Chapman. E ele é um estudante de antropologia e relacionamentos sociais e tal. Daí, ele sempre atendia casais. E aí, ele conta aqui no primeiro capítulo que um cara perguntou assim pra ele, o que acontece com o amor depois do casamento? E, realmente, tem muita gente que fala, cara, amava essa pessoa. Casou. É prazo de validade. Casou, acabou o amor, né? Muito... E aí, ele vai tratando disso. E aí, ele conta. Eu vou ler aqui um trechinho do cara que pediu o aconselhamento pra ele. Aconteceu um ano atrás. A minha pergunta é, o que acontece com o amor após o casamento? A minha experiência é comum de casar e aí acabar o amor? Esse cara já tinha tido três casamentos. Aconteceu três vezes comigo. Uau! Se for esse o caso, existe algum casamento em que o amor realmente permanece vivo? Ou aqueles que não se divorciam aprendem a conviver com o vazio? Então, o cara tava tão desesperançoso que pra ele, tipo... E aí, o cara fala assim, manter o amor vivo no casamento é um assunto sério. E ele chama de tanque de amor. Então, você tá sempre tendo que colocar coisinhas ali pra encher o tanque do amor da pessoa. O problema é que, às vezes, a forma como o nosso parceiro recebe o amor é tão diferente quanto eu falando português e ele chinês. Então, eu tô falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, vamos falar outra língua que eu sei, né? Que eu não vou saber o chinês. I love you, I love you, I love you. E ele, I love you, I love you. E ninguém se entende. Então, nesse livro, ele tenta falar assim, imagina como se o amor fosse um idioma. E aí, se você falar um idioma e o outro, o outro, a chance de dar certo é, cara, você vai ter que aprender o idioma do outro pra você comunicar pra ele do jeito que ele gosta de receber o amor. Então, aqui, ele fala... Não é a forma que você entrega, é a forma que o outro quer receber. Recebe. Ter esse discernimento, esse cuidado, que não deixa de ser um cuidado, é importante e é saudável pra esse relacionamento. Um cuidado e um esforço, né? Porque se eu dou amor apenas com palavras e tô esperando receber elogios, né? Mas se, na verdade, ele quer... Um anel. Mas se, na verdade, ele gosta de receber com presente... Você que perdeu essa piada, vê a primeira parte do programa. Um upgrade. Então, daqui a pouco eu vou falar quais são as cinco linguagens, mas a gente vai fazer aqui o quiz. Então, eu vou perguntar algumas coisas e vocês vão me responder qual vocês preferem. Tá. Primeira pergunta, mas duas opções. Primeira, gostaria que minha esposa ou meu marido me enviasse mensagens apaixonadas. E a segunda opção, gostaria de receber mais abraços. Quem escolhe qual? Mensagens apaixonadas ou abraços? Os dois, né? Eu acho que a gente faz os dois. Não, mas assim... Mas qual você prefere? Mas é o que você preferia. Se você pudesse preferir, qual você preferiria? Ah, o Fico com certeza. Eu também abraço. Abraço, os dois? É. A gente nem manda mensagem, amor. A gente tem um emoji. Mas eu gosto de... Hã? Tem um emoji, uma carinha. Não, mas eu assim... É porque a gente liga muito, a gente fala o dia inteiro. Então, mas eu sou uma pessoa que gosta de escrever. Não sei. Você tem um monte de carta minha. Verdade. Pô, vou... Então, você escolhe o mensagem de amor ou abraços? É, conclusão. É, conclusão. Conclusão, abraço. Ela falou abraço. Abraço. Não, não. Fala o que você gostaria, ué. Eu acho, assim... Mas não é abraço? É que a doutora precisa dar o diagnóstico. É, a doutora tá aqui. Ai, amor, por favor. É uma coisa boa de consulta, é sempre separado. Já reparou? É muito complicado quando vem os dois. Tem uma coisa de escrita que eu acho que o papel e a caneta, elas respeitam muito o seu tempo. Então tá, a mensagem é dele, abraço. É. Tá, então... Então, assim, é. Acho que mensagem já é bom. Ok. A próxima opção. Gostaria de passar mais tempo sozinho com ele ou ela? Ou você prefere que ele faça serviços de casa juntos? Tipo, ah, cozinhar juntos, fazer coisas juntos em casa? É, mas é um pouco dos dois, né? Porque sozinho, a gente tá sozinho quando a gente tá cozinhando. Mesmo a casa cheia, a gente fica sozinho no nosso cano quando a gente cozinha junto, entende? Mas entre fazer coisas em casa juntos ou passar mais tempo sozinhos, tipo um date, qual vocês preferirem? Ah, eu acho que depende do dia. Ai, que difícil essas perguntas, gente. Essas perguntas... É, gente. É, porque eu acho que depende do dia. Tem momentos que eu olho a casa e falo... Já fiz muito, sabe? Agora eu quero ficar nós dois. E tem momentos que eu tô fazendo e eu falo... Filipe! É tipo assim, quando ele joga o lixo fora... Tu adora quando ele joga o lixo fora. Você joga o lixo? Você joga o lixo quando ele faz trabalho de casa? Eu nem jogo o lixo. Basicamente é isso. É porque a gente tem combinado na nossa casa. Então, a nossa casa flui. Então, assim... Mas pra chegar nisso... Entendi. Porque vocês já estão muito bem resolvidos. A gente tá ajudando a galerinha aqui. Só o escolher. Passar tempo junto só curtindo em algum lugar. Ou fazer serviços ali. Ver a pessoa fazer alguma coisa por você. Ou você fazer por ela. Entendeu? Qual das duas opções? Ah, ficar junto sozinho é muito bom, né? Então, o seu é junto sozinho. Eu tô achando que ela é serviço. A cara dela. É porque depende. É porque depende. É porque depende, assim. Tem horas que a casa, às vezes, tá... É momento, eu entendo. É um caos. E aí... Se ele fosse lavar uma louça pra você, ia ser... É, e tem horas que eu não quero abrir. Por exemplo, a Mariana não gostaria de ficar sozinha se a casa tivesse um caos. Muito bom. Ah, legal. Então, o seu vai ser o sozinho e o dela na casa. É. A casa tem que arrumar pra gente dar aquela curtida só. É. Organiza a casa pra se organizarem. Legal. Próxima opção. Então, receber presentes especiais é algo que me deixa feliz. Ou, uma das coisas que eu mais gosto é viajar com ele ou ela. Puxa! Não, os dois, com certeza. Eu gosto de receber presente na viagem. Exatamente. Pelo amor de Deus. Pode botar aí. É isso aí. Junta as duas. Mas eu não conheço. Gente, escolhe uma. Não, essa eu não vou responder, gente. Eu viajo e ganho presente. Agora eu quero ver você escolher. Eu viajo e ganho presente. Porque se eu falar viagem, ele não vai querer me dar um presente na viagem. E se eu falar que ganha presente, ele vai anular todas as viagens que eu quero fazer. Então, não vou responder. Não, mas a minha questão é assim. Os dois acoplados. A viagem, normalmente, ela significa um tempo. É lógico. Então, o seu é viagem. Ah, o tempo junto, o tempo junto. Mas você sempre me dá presente na viagem. Sempre. E eu gosto de... A cereja do bolo, pra mim, é um presente na viagem. Então, eu vou botar a viagem. Então, o seu não vai deixar de dar o presente. Vou botar a viagem também. Vai botar a viagem? Claro. Tô boba. Agora vamos. Porque se eu falar o presente, todas as vezes que eu falo assim... Ai, amor, eu queria muito viajar. Porque eu falo isso quase sempre. E ele vai falar... Vamos lá. Te dei. Acabei de dar o presente. Eu te dei um bombom ontem. O som de valsa que eu te dei? Não, ele me dá muita joia. Porque eu não ia botar isso aqui. Ai, meu Deus. Ele me dá todas as minhas joias. Meu marido que me deu. Assim, ele vai viajar. E aí, eu já vou buscar ele no aeroporto. Eu vou assim. A gás ternera no aeroporto, inclusive. Eu nem posso reclamar. Porque é dessa marca mesmo, sabe? Então, assim, ele me dá a joia de qualidade. Muito bom. É a patrocinadora do Doc Show. Obrigada, Gasteiro. Mas eu... A última vez, a gente tinha acabado de voltar e tal. Então, a gente tá, né? Puxando freio. E aí, eu falei assim... Senhor, eu sei que ele não vai me dar nada. Tá tudo bem. Mas um solitário, né? Não, não. Eu sei que ele não vai me dar nada. É até injusto. Assim, pô... Uma florzinha arrancada. É, não, eu acho até que ele vai trazer um bombom. Talvez que eu goste, também eu amo. A gente tem isso de... Cara, não importa. Ele faz uma flor de guardanapo, a coisa mais linda do mundo. Eu tenho várias, eu sempre boto a data. Então, assim... Eu sabia que alguma coisa ele ia trazer. Cara, ele trouxe uma joia. E tá parcelada até hoje. Tá parcelada, total. A gente tá pagando. Mas, assim... Então, eu não posso reclamar. Eu sei como é isso. Muito bom. Mas presente é muito bom, né? É muito bom. Ah, e receber presente é muito bom mesmo. Eu tô achando que eu vou trocar o teu aqui do B pro P. Não, 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 não. Não coloque. Não faça isso. Vamos pro próximo. Ou... Não precisa ser, tipo... Eu detesto a outra opção, não. É só, tipo, qual que eu gosto mais. Uma opção. Gostaria que ele ou ela fizesse as compras. Ou abastecesse o carro. Ou fizesse coisas em casa. Fizesse mais. Ou gostaria que ele me tocasse mais. Ah, isso é problema. Tipo assim, inesperadamente. Sabe qual é o problema? A gente se toca muito. E a gente é muito parceiro. Tem um acordo muito, assim... Muito definido. Essas perguntas são muito difíceis demais. É, porque se eu for no mercado sozinho... Ele já... Por exemplo, se eu falo, amor, vou no mercado. Quando dá, tipo, uma hora de mercado, ele já me liga. Mô, quer que eu desça? Mô, quer que eu te ajude com as compras? Mô, quer que eu pegue? Então, assim... Ou então, se eu não ligo e subo. E aí, quando eu toco a campainha... Cara, ele já pega tudo. Mas você se sente mais amada quando ele faz isso? Ou quando, por exemplo, do nada, você tá lavando uma louça e ele chega e te dá um beijinho, um carinho, uma coisa assim? Ah, e os dois? Eu acho que eu sou muito amada já. Sim. Entendi. Mas pra escolher... Se fosse escolher um dos dois... Eu não quero mais brincar disso. Essa é a última pergunta. Deixa a pergunta, amor. Mas essa não tem, né? Essa não teve. É, o próximo... É que o próximo aqui também é parecido. É... É que todas só tem cinco opções, né? Então... Ela tá pegando... Você tem que dar... É que ela tá pegando só duas, mas são cinco. Tem uma aqui que nunca teve ainda. Vamos fazer... Ah, faz ele. É... Ah, essa é boa, ó. Uma opção. Adoraria ouvir ele ou ela dizendo... Tenho orgulho de você... Ou... Gosto muito de fazer coisas com ela, não importa o que seja. É que a gente faz muito isso. Ah, que saco, gente! Essa dinâmica não tá dando pra fazer com ele. Não, eu acho que assim... Eu tenho a absoluta certeza de que ele gosta de fazer tudo comigo. Aham. Então, acho que tenho orgulho de você. Tá? Eu tenho certeza que tudo que a gente faz é muito bom. A gente ama... Ah, então você gostaria que eu falasse mais, que eu me orgulho de você, tá bom? É, acho que... Não, não, não. Ali tá. Qual você preferiria? Você fala que se orgulha muito de mim. Tipo, o Fih toda... Tudo. Pra tudo, assim. Eu acabo de malhar. Ele... Caraca, amor. É... Que corpão. Tipo, não mudou em nada. E eu falo... Como assim, Felipe? Nem mudou. Não, mudou sim. Mudou sim. Então, tudo... É sempre... Qualquer comida que eu faço. Às vezes tá uma gororoba, não dá... As crianças... Nossa, tá horrível. Ele não tá, não. Tá muito bom, mamãe preparou um tempo. Ele já deu tudo pro cachorro, mas tá comendo. Então, assim, tudo, ele demonstra que tem muito orgulho de mim. Ah, maneiro. Então, é muito difícil, porque a gente... Realmente, a gente tem uma parceria. Não que a gente não tenha defeito. Temos muito. Às vezes, acorda assim... Hoje, vai se concentrar pra dar certo. Porque você já tá com raiva, você já tá com... Mas é isso. Eu acho que a gente não deixa... Assim, a gente não deixa as circunstâncias, elas tomarem o nosso tempo. Tipo, a gente prefere ter um tempo de qualidade do que ficar naquele embate. Sabe? A gente tem momentos... Outro dia mesmo, a gente tava tendo um... Tipo, um momento de caos que não ia dar pra gente conversar. E a gente parou de se falar. É horrível, né? E aí, a gente cozinhou juntos, mas sem se falar. Tipo, ele cozinhou uma coisa, eu cozinhei a outra. Nem comeram a mesma comida. E na hora que a gente... É, e na hora que a gente sentou, ele olhou e falou... Caraca, amor, a Cristela vai ficar muito bom com isso. Eu, é, também vai ficar muito bom com isso. Aí a gente começou a comer... Nossa, a Cristela tá boa? Porque ele tinha feito... Tá maravilhosa. E a batata? Não, a batata tá muito bom. E a gente voltou a se falar. E aí, começa, amor, perdão por aquilo. Eu não queria ter falado aquilo. Ah, perdão também, não sei o quê. E aí, fica tudo bem. Então, a gente... É a mesma coisa, por exemplo, quando eu tenho um pesadelo. Eu já acordo... Eu falo, amor, eu tive um pesadelo horrível. Aí ele, qual? Eu não sei o que... Ele, amor, que horrível. É, horrível, né? Mas ainda bem que a gente tá bem. E pronto, acabou. Então, assim, foi aquilo. Sabe? Esadelo? Tive. Ai, que horrível. Quer morar? Ah, quero. Aí a gente ora e vamos, assim. A gente não fica mais no problema. Isso é muito bom. É ter a comunicação, é muito bom. Porque você resolve o problema mais rápido. E não deixa somar problemas. Exatamente. Porque você vai... Pô, tô com problema aqui. Eu não vou dormir brigado. A gente tem uma coisa boa que é... Não dormir brigado. Tipo, acontecer alguma coisa. Vamos tentar resolver aqui na cama. Antes da gente dormir. Pra gente encostar o pé de novo. Pra gente ter aquela coisinha. Simir. Pra não ficar... Porque aí a gente não resolve isso. Passa um dia, passa outro, passa outro. Quando a gente vai ver... A gente nem lembra por que mais a gente tá brigado. E só vai somando. Não, e aí daqui a pouco o xixi tá no vaso. Tipo, desentrada! Isso! Exatamente. Não apagou a luz do banheiro! E aí você explode. Então, é entender isso. Então, todas as perguntas são combinadas que a gente aprendeu no curso. Sabe? A gente fez o curso. Depois a gente ficou um ano coliderando. Então, são pequenas coisas que a gente sempre lembra. Sabe? São pequenas coisas que a gente fala. Cara, qual é o nosso propósito? Sabe? Meu propósito dentro do casamento é levar o Fih a mais próximo do Senhor. E o propósito dele é esse. Então, se eu coloco barreiras, eu não vou levar ele mais próximo do Senhor. Então, eu não tô fazendo a minha missão. Muito legal. Sabe? A gente fala... A gente escutou isso no nosso casamento sobre submissão. E submissão na nossa casa é estar sobre a mesma missão. Caraca, tá parecida a palavra da vida. Então, assim, a gente tá na mesma missão, sabe? Então, o Fih fala uma coisa muito legal. A gente não tá jogando tênis. Por mais que a gente goste do esporte, a gente tá jogando frescobol. Legal. Então, assim, um tem que levantar pro outro, sabe? Então... Mas legal, frescobol não tem ganhador. É. É verdade. Muito bom. Tem uma coisa que fez muita... Daqui a pouco a doutora dá o diagnóstico, tá? Mas só ela tem razão. Tem uma coisa que mudou muito, assim, e foi muito legal pra gente, é entender que o outro não é o meu problema. E é o que a gente vê muito nos problemas maiores de casamento, é que você acha que tudo tá acontecendo de errado por causa do outro. Então, o meu inimigo, o meu problema é o outro. Só que não. Vamos tentar identificar... O inimigo é o problema. Nacionalmente, qual é o problema? O problema é o meu egoísmo? Então, vamos lutar contra o meu egoísmo. O problema é a preguiça? Então, vamos lutar contra a preguiça. E não o outro é meu inimigo. Mas o que acontece muito é a gente ver o outro como o problema, e aí a gente se junta com outras pessoas pra falar mal do outro e não mal do problema. Não, tipo, cara... Mas eu escutei uma vez a pastora Thalita Pereira falando sobre isso. Ela falou assim, quando você fala mal do seu marido, você tá falando mal de você. Porque vocês são juntos. Vocês são uma só carne. Então, assim, a partir do momento que eu entro numa conversa e eu escolhão o meu marido... Exato. Cara, eu tô falando mal de mim. Então, assim, isso foi uma coisa muito... muito importante. Porque às vezes você tá numa... com as suas amigas, assim, e alguém levanta uma bola que, cara, às vezes você faz um comentário. E você volta mais magoada, porque você mesma alimentou o outro. Exatamente. Alimentou, todo mundo alimentou. Então, eu acho que é muito isso, assim. A gente tem nossos problemas, nós somos bem diferentes, eu e o Fih. Mas a gente tenta, assim, a gente realmente tenta fazer com que a gente tá junto. Então, vamos fazer desse momento o melhor que a gente pode, sabe? Eu falo pra ele, às vezes, o último lugar que eu gostaria de estar é, tipo, com ele. Mas o único lugar que eu gostaria de estar era dentro do abraço dele. Assim, eu posso, às vezes, estar muito irritada com o Fih. Muito, muito, assim, de não querer olhar, sabe? De mágoa. É difícil, né, amor? Mas, enfim, de tristeza, assim, de alguma situação acontecer, eu não gostei. Mas aonde eu queria estar era dentro do abraço dele, sabe? Eu queria estar ali. E a gente tem muito isso. Então, eu acho que são difíceis essas perguntas por isso. Sim, eu vou fazer mais um suspense aqui do... Do diagnóstico? Porque você foi falando as coisas e eu fui lembrando, né? Tem coisas, assim, que às vezes a gente se... E o Iago falou também isso também. A gente se pega nos níveis de detalhes que eles são tão inúteis. E, às vezes, a gente vai fazendo uma bola de neve. Eu ouvi uma moça contando uma vez que ela casou e aí o marido sempre falava assim... Ah, amor, não é assim que bota o papel higiênico. Aí ela, tipo, eu nem... Papel higiênico não se bota em qualquer jeito. Qual é o jeito do papel higiênico? É jeito de papel higiênico. Aí ele, não, papel higiênico. É, papel higiênico, ele, segundo o jeito dele, sei lá, é pra trás. Porque aí você puxa. Puxa o rolo e ele fica... Pra ela era uma coisa tão inútil. E todas as vezes, tipo, passaram meses brigando porque... Aí ela botava de qualquer jeito que ela nem lembrava qual era o jeito. E ele, mas o jeito do papel... Aí depois ela começou a lembrar e fazia de raiva. Se quem quiser que bote do seu jeito, porque eu vou botar... Ninguém quer me dizer como que eu boto o papel higiênico. Até que um dia ela contou pra uma amiga, que bom, que foi uma boa amiga. E a amiga falou assim... Tá, mas, tipo, o que que custa? Na hora que você for botar, você botar do jeito certo. Do jeito que ele quer, não é o jeito certo. Tipo, mais do jeito que agradece. Pra não causar problema. Aí ela, tipo, aquela pergunta foi tão constrangedora. Ela... É mesmo, tipo, o que que me custa? Aí ela começou a botar certo. E aí ele, tipo... Amor, você botou o papel higiênico. Isso é muito legal de detalhe. Não, e de ter uma pessoa pra te confrontar. Porque às vezes a gente tem... Encontra amigos e pessoas que... Realmente, né? Esse cara nada a ver. Nossa, que bobão. Olha o jeito certo. Eu vou dar um exemplo agora. Bota mais lenha na fogueira. Eu tô muito assim, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. E aí eu fico assim. Várias vezes ele já... É, não. E várias vezes, enquanto a gente tá aqui, ele já botou a mão em mim. Ele já botou o pé, tipo, junto com o meu pé. Ele já... Tipo, me mostrando, de certa forma, que não precisa disso. Sabe? A gente tá junto. Então, são pequenas coisas que... Eu acho que se fosse há três anos atrás, eu já ia estar girando, assim, de raiva. Ah, vai ficar me parando. E não é. É uma coisa que ele tá mostrando com amor e carinho. Tipo, não precisa. Maneiro. Sabe? A gente tá junto. A gente tá aqui. Estamos presentes. Tá tudo bem. Então... É que tem um negócio de, assim... A guerra, ela existe. Ela sempre vai existir. E se você... Tiver... Não estiver guerreando os dois contra o mundo. Contra as circunstâncias. Contra os problemas. Detectar o problema. Vamos guerrear contra ele. Vocês vão estar guerreando entre si. Exatamente. E isso vira o caos. O tempo inteiro. Não é aquela casa que não é saudável. Não tem paz. Que você não consegue voltar pra casa e tá feliz. Então, quando assim... Quando a gente crê que nós... Quando a gente se casa, a gente faz uma aliança e nós nos tornamos um... É isso. A partir de agora é... Somos um contra os problemas. Contra as circunstâncias. E não um contra o outro. Que é muito o que acontece hoje em dia. Você falou... Não, meu problema é... Ela é meu problema. Não é. E é a forma também de olhar, por exemplo. Eu posso olhar isso e falar assim... Olha lá, tá me julgando. Tá vendo? Tá me limitando. Limitando. E não é. Ele tá... É só você mudar. Ele tá cuidando. Sabe? Ele tá detectando algo que às vezes a gente não detecta. Então, eu acho muito também... A gente aprendeu muito isso. É a forma de se falar. Muito bom. Sabe? Às vezes é a linguagem do amor. Sabe? Às vezes não adianta eu falar de uma forma que... Às vezes mesmo eu falo... Não, amor. Mas eu falei direitinho. Ele falou, não sei o quê. Então, assim... É como você comunica aquilo, sabe? Porque você é responsável como o outro entende. Na comunicação você fala, mas como ele vai entender? É olhar e respirar e falar... Amor, não gostei daquilo. E não sei o quê. Sabe? Então, é o cuidar. Sabe? É assim como com criança, assim. Quando a gente mostra pros nossos filhos alguma coisa que não é legal... Cara, a gente tá cuidando. Sim. Uma coisa é apontar... Você não viu? Defeito tipo... Claro. Usou água, não sei o quê. E hoje em dia, até com o Joaquim, a gente olha e fala... Filho, tudo bem. E ele já fala... Mãe, quer que eu te ajude a limpar? Muito bom. E é a linguagem, sabe? Do amor. É você mostrar o amor pra aquela pessoa. E cada um sente o amor diferente. Então, eu acho que a gente aprendeu muito isso nesse ano, assim. Que nós somos cinco. E os cinco são diferentes. Por mais que eu seja muito parecida com o Joaquim, eu sou diferente. Então, assim, o Fih fala comigo, óbvio. Eu sou esposa. De uma forma. E com o Joaquim de outra. Com a Maria de outra. Lógico. Cada um identifica o amor de uma forma. Isso. Sabe? Então, eu acho que a gente aprendeu muito isso também, sabe? A identificar. E a se respeitar. E aceitar ser melhorado, né? Eu acho que é muito difícil a gente perceber que o outro, ele pode nos melhorar. Mas eu tava um dia, assim, muito irritada com o Yagat, e assim, tal, tal, tal. Aí eu fui ler, assim, e aí tinha uma passagem na Bíblia falando assim, cara, nem todo mundo... E eu pensando, ah, porque que sorte quem é solteiro. E não sei o quê. E não tem uma outra pessoa pra ficar, sabe? Sendo diferente de você. E aí, ali tava escrito assim, nem todo mundo tá preparado pra esse grande... Essa grande oportunidade, esse grande mistério. Alguma coisa assim, não me lembro exatamente a frase. Aí eu pensei, caraca, existem coisas que eu preciso melhorar que eu só vou melhorar nessa relação que me leva ao meu máximo. Do tipo, tem coisas que... Tem níveis de egoísmo, de individualidade. Eu sou filha única, então eu nasci individual, individualista. Então tem coisas que só eu fazendo por amor, é que eu vou aprender a ser diferente. E aí tem uma coisa da comunicação, né? Tem um livro muito legal que chama Make Marriage Simple. Acho que não tem no Brasil, mas esse livro fala assim... Que na comunicação sempre existem dois tipos de pessoas. A tempestade e a tartaruga. A tempestade é aquela que na hora de comunicar, ela vem... Rau! Ondas! Tempestade! É a maximizadora e tudo a menos. E o tartaruga, quando alguma coisa irrita ele, se fecha, se fecha, se fecha no silêncio. Então todo casal tem a tartaruga. Eu amo quando você olha, eu amo. Todo casal tem a tartaruga e tem a tempestade. E a gente tartaruga, eu sou tartaruga total? Não, eu sou zero. Eu sou a tempestade. Eu sou a tartaruga. E a tartaruga, a gente acha que tá levantando uma bandeira branca porque tá se calando. Mas é uma falsa bandeira branca, né? Porque esse silêncio, ele não pode ficar aqui. Ele tem que... É, pra tempestade é enlouquecedor. Enlouquecedor. E saber... Mas eu não entendo, não. Não, não. Eu falo bastante. Não, é... Se me incomoda, eu... E é exatamente isso. E eu aprendi com ele também. A gente aprendeu isso. Mas isso é uma coisa engraçada, porque outro dia a gente tava falando... E sempre tem aquela hora que você olha, tipo, no retrovisor e aí a criança tá, tipo, naquela cadeira. E a gente tá dormindo, assim. E a gente se olha e fala... Você queria muito ser criança. A vida de criança é uma coisa maneira. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente outro dia tava conversando e eu falei... Amor, eu não queria ser criança. E ele falou... Por quê? Eu falei... Porque eu amo o nosso casamento. Sim. Eu amo ser casada com o meu marido. Eu amo o que a gente vive, nós dois. Eu amo. E aí pensar que os meus filhos são solteiros, ainda vão passar por esse momento. E a gente já ora por isso, assim, e de... Ai, começou a me dar uma angústia. Não, não tinha mais, não. Eu vivo no meu sofá ali em 15 minutinhos e tô ótima. Não, né? Porque, assim, é muito... Assim, a gente fala sobre isso. Eu... Eu... Assim, eu não vejo sentido na minha vida antes do Fih. Sabe? Eu... Eu... Assim, eu nunca fui uma adolescente... Ai, depressiva. Não. Eu sempre gostei de viver. Sempre fui muito comunicativa. Mas é diferente o que a gente tem. É muito diferente. Sabe? E viver com ele é... É muito bom. É muito bom. É muito bom viver junto. É muito bom casamento. Eu tinha a mesma coisa quando eu era... Eu sempre vi muito filme, muita série, novela e tal. Isso me... E tinha muito par romântico e tudo mais. Mas eu via nos filmes aquele relacionamento, aquela coisa que eu queria viver. Eu queria viver aquele amor. Eu queria ter aquela companheira, aquela coisa pra gente construir uma história e tudo mais. Aí, quando eu conheci a Laís e ela dava muito match comigo, ela assistia os mesmos filmes, as mesmas peças e a gente fazia teatro e a gente não sei o que. A gente tava super bem. Eu falei, caraca, Deus me deu exatamente como eu pedia. Eu lembro que eu pedia muito. Eu nunca fui de namoragem. Nunca fui. Era mó bobão, assim, fazer ou não. E aí, quando veio... Também com o Cavanhá, que é o contrário, né? Ao contrário. Não era por falta. Exatamente. Exatamente. E aí, eu pedia pra Deus, assim, sempre eu lembro que na praia, no mar, assim, sempre eu pedia, assim, no momento que eu ficava sozinho, eu falava, poxa, eu quero namorar, eu quero que ela... E eu pedia detalhes, assim, eu dava detalhes como eu queria. E aí, Deus me deu exatamente como eu queria. Ah... Isso é lindo. Bom, vamos aqui ao diagnóstico, olha só, foi muito difícil esse diagnóstico, ele está indefinido, mas eu tenho, eu chutaria, eu chutaria coisas. Antes de eu chutar, eu vou explicar aqui quais são as opções de diagnóstico. As linguagens do amor. Então, nas linguagens do amor, assim, como vocês já têm um relacionamento que vem de um tempo e vocês se conhecem, eu acho que vocês aprenderam a demonstrar amor de pequenas formas. Então, as linguagens do amor é isso, como eu demonstro amor e como o outro recebe. Então, a primeira é palavras de afirmação. Então, o outro se sente amado quando eu digo pra ele que ele é valoroso, que ele é lindo, que ele fez um bom trabalho, que eu tenho orgulho dele. Então, essa é a primeira fase, a primeira linguagem. A segunda linguagem... A segunda linguagem é tempo de qualidade. Eu me sinto amado quando eu tô com o outro, quando ele me escuta, quando a gente tem conversa de qualidade. Por exemplo, a gente, os dois é tempo de qualidade, mas ele é tempo de qualidade fazendo qualquer coisa e eu... Conversa de qualidade. Então, se ele tá comigo e ele me escuta... Eu só quero estar com ela, ela podia estar atendendo comigo, eu ia ficar mal, não. Só não pode estar dormindo, mas... É, dormindo. Mas, então, esse é o tempo de qualidade. O C é o presente. Não que é uma pessoa interesseira, mas é uma pessoa que, poxa, o outro saiu ali, lembrou de mim e trouxe tal coisa. Então, se sente amado com presente. O D... A gasteca e o diga. O quarto é... Não, eu gosto de bombom, eu gosto de... Às vezes ele sabe que eu nem tô comendo, tipo, doce durante a semana. Ele sabe disso, eu tento não comer. Guarda pro final de semana. Não, mas ele traz, né, amor? Pra falar que lembrou. Que lembrou. O quarto é... Aí me dá até raiva, que eu não posso comer. Tô brincando. Guarda. E já vira aquela louca, né? O quarto é... Atos de serviço. É quando o outro faz coisas por você. Ah, então, ah, queimou aqui um copo de água que eu trouxe pra você. Ah, chegou em casa e, poxa, guardei a louça. Ah, vou dobrar essa roupa. Mesmo sem você pedir atos de serviço. Eu acho que eu sou tanto de linguagem. Meu amor, que dificuldade, amor. E a quinta é toque físico. Muitos homens acham que eles são toque físico. Por quê? Porque tem testosterona, gosta de transar e etc. Mas o toque físico é, na verdade, qualquer toque, né? Uma pessoa que se sente amada abraçando, sente amada... Isso é muito legal de a gente falar, porque a gente conversa muito sobre isso, assim. A gente aprendeu que o diálogo, ele é sobre tudo na nossa vida. Então, tipo, sexualmente falando, a gente conversa sempre, né, amor? Tipo, o que que isso é legal? O que que não é? O que que você prefere? O que que não prefere? O que que não sei o quê? E uma coisa muito legal é que a gente entendeu no nosso casamento que a gente cresce vendo televisão, filmes. E aí, o que que acontece? Eles passam... Ai, obrigado por você falar isso. Eles passam o dia, assim, completamente afastados e, do nada, os dois se encontram e os dois sentem a mesma coisa e, caraca... E aí, a mulher, quando ela vê aquilo, ela idealiza aquele homem. Exato. E aquilo não é verdade. Então, assim, a gente entendeu no longo do nosso relacionamento que, cara, por exemplo, pra mulher, o ato, né, sexual, ele começa no bom dia. Sim. Isso aí também. Sabe? Ele começa com o café pronto, ele começa com uma louça lavada, ele começa com... Nossa, amor, tá linda. Nossa, a perna aumentou, tá malhando. Nossa, amor, sua pele tá incrível. Ele vai colher lá na frente, mas ele já tá começando de dia. Então, assim, é o dia inteiro, sabe? É chegar no trabalho e, às vezes, mandar uma mensagem. Amor, tô começando aqui e depois a gente se fala. Assim que eu tiver o intervalo, eu te ligo. Te amo. São pequenas coisas que são construídas e chegam no final do dia, por mais que, às vezes, a gente esteja exausta, a gente se olha e fala assim, vale a pena. Sim. Muito bom. Vai depositando pra sacar. É, mas é, assim, é uma construção pra mulher. E o homem, às vezes, não. O homem, ele já tem essa construção. Às vezes, você bota a mão, assim, na perna, vai subindo, pronto. O homem tá pronto. Então, é diferente. E, às vezes, a gente… O homem, ele não consegue compreender isso, porque não tem o diálogo. Não conversou. E a mulher não consegue falar isso, porque ela vê na televisão, ela vê no filme, ela vê na série aquilo e ela fala… Às vezes, é difícil até identificar o que é, só tá esquisito. E aí, a mulher, ela começa… Ai, acho que o problema sou eu. Não, acho que o problema é o meu marido. Não, acho que o problema é o ator do filme. Não, acho que o problema… E aí, assim, aquilo vira uma bola de neve que nem ela sabe. Muito bom. Então, assim, é muito legal isso, porque a gente entendeu isso, sabe? E é muito bom, é muito bom a mulher, ela… E antes de você falar… Eu puxei o gancho, porque isso que é muito bom, porque eu… Mas só uma observação, e eu acho que não tem nada a ver o assunto, mas você falando da televisão, me remete que muitas dificuldades que a gente tem no nosso casamento são coisas que foram construídas até por ideias terríveis com o mal que é, que muitas, muitas pessoas sofrem, que é a pornografia. Porque a pornografia constrói na mente, no imaginário, né? Os garotinhos ali, ah, o amigo mostra, não sei o quê. Constrói que aquilo ali que é. E aí, vai um tentando fazer uma coisa que não tem nada a ver. É terrível, não é? Tem uma pregação no Cláudio do Arte, que tem um trecho sobre isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Depois procurem, porque é meio… Mas é muito bom, não é muito bom. Mas é um mal muito perigoso mesmo. Sim. Ainda mais com a expansão da internet, assim, por isso que a gente limita tanto também o uso do celular em casa, porque é um mundo que é quase sem fim, né? Sim. E vai gerar tantas coisas no imaginário, na mente. Tantos traumas. E quantas vezes a gente tá vendo alguma coisa e entra uma propaganda que nos influencia de uma forma ou positiva ou negativa. Assim, a gente tem visto isso, as séries, as novelas, as minisséries, as… A gente vê que tem muita coisa boa. Tem muita coisa que abre, às vezes, os nossos olhos que a gente não imaginava, assim. O Fih agora fez Estãozinho e Chororó. E, cara, você vendo a história deles do início, você fala, nunca ia imaginar que eles viviam isso. Que legal, maneiro. Sabe? Que a mãe era dessa forma, que o pai, o quanto eles, assim, batalharam, o quanto, sabe? A gente, às vezes, vendo o sucesso, a gente não imagina o que eles já passaram. Então, assim, nos traz pra um olhar de parar de julgar, de todos os sentidos, sabe? Então, nos traz muita coisa boa, mas também nos traz muitas coisas ruins. A gente preparou uma dinâmica aí, bota aí. São casais que… Casais da ficção e casais da vida real, que a gente… Enfim, que eu gosto. E aí, eu queria saber quais… Ah, olha quem tá aí, amor! É, aí, eu… Pois é. É uma homenagem. E aí, eu queria saber qual desses vocês mais se identificam ou valem, assim, de falar. Ah, a gente vai puxar sardinha, hein? É? Hoje, Chororó e Noeli, pra nós, é uma grande referência. Noeli e Chororó também. É uma grande referência mesmo, sim. E depois você embarcou na vida deles, você… Mas ainda sabe que as características são muito parecidas. Jura? De Felipe com o Chororó e de Rodrigo, meu irmão, com o Chitão. E desde o início, assim, a gente se olhava, a gente olhava, começava a estudar, começava a analisar entrevistas e comportamento. Assim, a gente olhava e falava assim, nossa, mas que estranho. Assim, parece que… Legal. Somos nós, né? E aí, a gente olha pra família dele e fala assim, cara, é uma referência, assim. E eu acho que falta muito pra gente. Eu já falei isso no podcast passado, que a gente… Falta referência pra gente, fala assim, cara, eu sei que a gente deve imitar a Jesus, mas o próprio Paulo fala assim, me imite, porque eu imito Jesus. Então, assim, a gente tem que olhar… Ele dá o exemplo da referência. Assim, eu sou a referência. Não sabe o que fazer? Faça o que eu tô fazendo. E a gente conversa muito sobre isso, assim. A gente tem poucas referências que a gente olha e fala, ok, sabe? A gente tem alguns casais amados, os nossos próprios líderes, assim. Acho que o Luciano Subirai, a Kelly, a esposa… Enfim, são pastores. Elan e o Davi… Enfim, a gente tem alguns que a gente olha… Passa o contato aí do Luciano Subirai e da Kelly. A gente também não tem. Ah, gente… É referência distante, sabe? É que eu já li como flechas e tal. Não, a gente já leu tudo, nada mais importa. A gente também é Jeremias e Deus, enfim. Enfim, mas são pessoas, assim, que são referências, sabe? De alguma forma. Que a gente olha e vê uma sinceridade, sabe? E, assim, a gente tem os nossos pastores que a gente olha e a gente… Nossa, ama, assim. Mas é difícil, sabe? É muito difícil. A gente… Porque, às vezes, até eles mudam um pouco, assim. A gente se espelha nessa pessoa que ela não é real. Não, e você vê aí que tem dois reais, né? Tem dois. Que é Tarcísio e a Glória e… Isso, engraçado, são os mais velhos, né? É. Acho que o que a gente tá ensinando aqui… E que são os dois que a gente olha, assim. A gente olha o Tarcísio e a Glória e a gente vê um companheirismo, sabe? A gente vê uma amizade. Eu tinha pegado também do Alicete, Bruno, e do Paulo Goulart. E o tempo prova, né? Por isso eles serem velhos é importante. É. Exato. Então, assim, a nossa referência, ela realmente tá no que é real. E eles nem são tão velhos assim também. Mas acho que eles têm 40 e… De casado? Eles casaram? Olha, quase sim. 43, eu acho, casado. E a gente olha pra eles, a gente vê uma cumplicidade, assim. A gente vê uma química, uma coisa boa. E sempre foi assim, desde que eu me entendo por gente… E é muito isso, assim. Você vê o Chororó, você reconhece… E a Noeli, ela não é muito das câmeras, né? Não, ela tá sempre atrás. Mas, assim, é impressionante que toda vez que você vê o Chororó, não tem como você não lembrar dela. É. Assim, de alguma forma, ela tá representada. Sim. Então, isso é muito bonito. Que é o que o Fih falou desse diretor que ele encontrou. E é exatamente isso, assim. É olhar pra ele e ter a certeza que eles estão juntos. Sim. Sabe? Que, de alguma forma, ele tá mostrando que eles são um só. Ele carrega a aliança por onde ele passa, né? Sim. Dos outros aí, vocês gostam de algum? Uma outra característica, assim, que vocês falam? Vocês conhecem esses aqui? Não. O Jack do This Is Us. Ai, a gente não… Caraca, eu tô falando que a gente vê o quê? Spirit? Tipo, todo mundo fala, vocês têm que assistir. Essa série é muito maneiro. Essa série é legal, né? Vocês têm que assistir. É muito lindana. Mas você sabe que eu… Às vezes eu falo isso. Eu falo, gente, chora. Aí você fala, ai, se acaba. Eu falo, não quero. Não. Não. Ai, tem tanta coisa que às vezes eu choro, não quero. Mas uma coisa que a gente tem percebido também que é importante ter é humor. É. Assim. É. É. É, pra aliviar. Como a gente se uniu muito jovem, muitas responsabilidades, a gente, como eu falei, a falta de maturidade às vezes faz com que a gente se torne muito sério, sabe? Leve tudo muito a sério. E, cara, com o passar do tempo a gente começa a se zoar um pouco mais, sabe? Dá uma brincadeira. E rir com o outro é muito bom. A gente tem aprendido isso. Muito. Assim, a gente tem sido mais leve de risada, assim, um com o outro. Tem horas que a gente se olha e a gente ri. Cara, eu amo. De boa. Eu acho ela muito engraçada. É. E aí a gente fica rindo. Se eu faço uma coisa que ela riu, eu fico... É. Ela riu. Às vezes a gente ri até um pouco mais pra dar... É. Que ela sentiu, né? Que ela foi moral. Mas às vezes é só um... Já é legal. Qual que você acha, amor, que você se enquadra aí? Ah, eu gosto... Pra mim também. Eu gosto muito do Chororó e da Noemi. Eu sempre achava legal, assim, quando aparecia backstage, assim, de Sandy Júnior e ela tava, assim, com a pranchetinha olhando e eu falo, ai, eu ia ser muito legal e os filhinhos lá e eu, ai. Mas isso é muito legal, né? Eu acho que isso é muito legal até nela, assim... Eu vejo ela como mãe, mas nunca deixei de ver ela como esposa. É. Sabe? Então, por mais que ela estivesse ali com os dois, ela representava ele também. Muito bom. Então, isso é muito legal, assim, da gente entender que a gente fala muito sobre isso. Se esse relacionamento não estiver bem, cara, ele vai transbordar pros nossos filhos. Sabe? E o que vai transbordar vai ser isso. Sabe? A gente sempre fala isso. A gente ama os nossos filhos incondicionalmente. Mas, assim, pra gente ter os nossos filhos, a gente precisa ter isso antes. Senão, a gente não teria eles, gente. Muito bom. Então, eles são frutos desse relacionamento. Então, a gente tem que estar bem. Sabe? Pra que a gente possa transbordar. Isso é prioridade também. Claro. Assim, a gente até escreveu um texto há pouco tempo sobre isso, falando sobre como os meus filhos não são a prioridade da menina. A prioridade é amarem. Sim. A prioridade é real. Mas isso é doideira. Muita gente nunca ouviu essa frase. Não ouviu mesmo e soa muito estranho se a pessoa não entender do que eu tô falando. Nossa, que louco. Que pessoa que não ama os filhos. Não ama os filhos. Sim. Eu amo tanto os meus filhos que eu quero que esse relacionamento dê certo pra que eles possam olhar e falar assim. Não, papai e mamãe se amam muito. Eu quero ser exemplo pros meus filhos. Dentro de casa, né? Dentro de casa. E é exatamente isso, assim. E não é que a gente não ame. Porque eu acho que o amor com o filho, ele é incondicional. Assim, o que a gente já viveu com os nossos filhos, né, amor? É um amor, assim, que você mesmo sem querer se ama. Uma coisa legal que eu vi dos filhos. E é diferente esse amor entre o homem e a mulher. É diferente. Então, assim, não é que a gente não ame eles incondicionalmente. Mas é isso. É entender a prioridade. Hoje, a prioridade da nossa vida é fazer isso dar certo pra que dê certo com eles. É uma consequência. Uma coisa que eu li no livro do Luciano Suberado, como flashes, ele conta que ele mostra pros filhos que eles brigam. Porque a briga geralmente é exposta. É ali numa mesa de jantar, num carro. E vocês depois... O casal depois se resolve num quarto. E você sai, o filho fica tipo, caraca... Como se resolve? Gritaram isso ontem e agora estão assim. Mostrar pros filhos que você teve uma solução. Que vocês se resolveram como marido e mulher, como família. Que vocês estão bem de novo. Mas na frente deles, contar, olha, papai e mamãe foram lá. Você viu que a gente brigou ontem no carro? Mas então, a gente foi no quarto, a gente resolveu. A mamãe falou de um jeito que o papai não gostou. O papai já resolveu pedir desculpa. Mostrar pra eles que foi resolvido. Pra eles... Ah, tá. Então, beleza. Então, briga e resolve. Mas é muito legal. Eu concordo total. E isso é muito legal pra gente levantar um gancho do perdão. Porque, assim... É muito fácil a gente brigar na frente dos outros. Mas é muito difícil a gente pedir perdão na frente dos outros. Então, assim... O filho tem muita facilidade. Eu sou um pouco mais difícil. E eu aprendo muito com ele em relação a isso, assim... O filho pode estar quem for. Quem for. Pode estar todo mundo. Ele vira e fala, amor, perdão. Não foi legal, não sei o quê. E é uma dificuldade pro homem. O homem pedir perdão, normalmente. O homem tem essa dificuldade. E isso é muito legal na nossa casa, assim. Muito bom. Porque ele ensina os nossos filhos que é muito... Assim, é muito fácil a gente... A gente precisa ter essa facilidade de pedir perdão na frente dos outros também. Muito bom. Porque é muito... Gente, quantas vezes... Se você parar pra pensar agora. Quantas vezes você já viu o casal brigando na sua frente? Várias. E quantas vezes você já viu o casal pedindo desculpa na sua frente? Muito forte. Nem lembro. Nem lembro. Exato. Porque é isso, assim... A gente briga na frente de todo mundo. Mas a gente só pede perdão quando tá, tipo assim... Indo dormir, um olho já fechado. Sabe? No secreto. Então, é importante, assim... Você também reconhecer... E se tiver, tipo, na frente de todo mundo... Não tô falando que tem que ser sempre. Tipo, vou esperar chegar todo mundo pra ter perdão. Só pra todo mundo ver. Não é isso, sabe? Mas é entender também que não há nada de errado em pedir perdão na frente dos outros. E mostra uma fortaleza, né? Tem uma coisa sobre o perdão muito linda. Que eu tenho uma amiga, ela tem três filhos. E aí ela conta que, às vezes, o pai e a mãe querem ser sempre certo, né? Pros filhos. Mas ela falou que, às vezes, ela erra com os filhos e ela, voluntariamente, abaixa e fala, filho, a mamãe errou. Você me perdoa? Pro filho aprender, cara, o perdão é bom. E aí ela continua falando que o perdão, às vezes, a gente acha que é só uma coisa assim que você falou e passou. Vamos pra próxima fase. Mas o perdão, ele é não se vingar. E aí deixa tudo muito difícil. Porque não é se vingar assim, ah, agora eu vou matar ele. Não. É um vingavinho interno, uma vingancinha do tipo. E ela falou três tópicos e eu achei genial, assim. O primeiro tópico pra não se vingar e saber que você não tá se vingando é não ficar toda hora relembrando a pessoa aquilo que ela fez. Segundo, é não ficar falando pros outros aquilo que ela fez. Pro outro também pegar um rancinho da pessoa. E o terceiro é você não ficar passando na sua própria mente o que ela fez. Porque aí você vai alimentando internamente aquela vingança. E aí quando eu parei pra pensar, eu falei, ah, perdoei ninguém. Mas agora eu vou tentar. Agora eu vou perdoar. Eu fui falar uma coisa muito legal, que é o perdão, ele não tem mais. É. Porque o mais desmerece, em todo sentido do perdão. É tipo assim, amor, eu te perdoo. Mas é que você me irritou muito. Então você não perdoou. Cara, você não perdoou. Você tá justificando a sua atitude. Então assim, quando você fala, tipo... A gente tem isso muito de falar isso com as crianças. Tipo, ó... Papai não queria fazer isso. Ou então, ah, me perdão porque eu gritei com você. Acabou. Não tem um... Me perdão porque eu gritei com você. Mas é que você me irritou muito. Você irritou, mamãe. Mamãe pediu pra você parar. E você continuou. Mamãe pediu pra você parar. E você continuou. Mamãe mandou você falar com seu pai. E você não foi. Ai, a mamãe teve que gritar. Cara, cadê o perdão? Não existe. Então, o perdão não tem mais. Muito bom. Sabe? Ele fala muito isso. Porque eu era o mais do perdão. Ele era o perdão e eu o mais. O Fih, como que foi pra você voltar e encarar essa novela de novo agora? Junto com a Marina, que foi tua parceira totalmente demais. Adorei a novela. Uma queridona que expressa e declara o amor dela pela Mari toda vez que a gente se encontra, assim. Ela fala muito daquilo que a gente é como casal e como ela realmente nos vê como uma referência. Porque na nossa geração, como eu falei, é difícil. Sim. É realmente difícil você perdurar e passar pelos problemas e a maioria abre mão no caminho, sabe? Isso é uma coisa... E é uma coisa que eu percebo que... Fala, amor. É uma coisa que eu percebo, assim, todos nós ansiamos compartilhar a nossa vida. Ninguém quer chegar na vida solitária. A gente foi criado pra isso, né? Ninguém deseja chegar no final da vida solitário, assim. Falar, não, vi minha vida bem, sozinho. Não, acho que todo mundo quer chegar no final da vida tomando chazinho, um cafezinho. A gente fala muito sobre isso, nossos planos. Na casa de campo, sabe? Esse é o nosso objetivo. No final da vida é esse. Esse é o maior troféu que a gente pode ter. É estar juntos. É estar juntos e enfrentar todos os problemas que vivem. e vierem pela frente. Então, foi muito bom, assim, voltar depois desse ano sabático que a gente tirou em família. E voltar com força total, né? Protagonista, novela das sete, gravadora todo dia. É, assim, junto com As Aventuras de José e Durval, que estreou na mesma semana que a novela, assim. A gente já tinha gravado, acho que... Vai ter segunda temporada? Acho que não. Acredito que não. Já fechou, amor. Até agora. Minha mãe adora. Minha mãe mandou... Tá vendo a série? Sandy acabou de nascer. Cara, a série é muito legal. A série foi marcada pelo nascimento do Sandy. E é uma série muito legal que ela fala... Ela é muito direta, assim, aos corações, sabe? Acho que todos nós, a gente conhece Titãozinho e Chororó, mas a gente não sabia da dureza que foi eles chegarem onde eles chegaram. Assim, a estrada foi... O processo. A estrada foi longa, foi doída. Então, a gente... Muito bom. E nessa... Eu adoro. Hoje a gente troca espírito. José e Durval. Mas eu ia falar sobre a Marina, assim. Assim como ela é referência pra gente de trabalhadora, sabe? De menina, assim. Então, eu acho que... A gente fica muito contente, né, Fih? Desse trabalho estar sendo com ela, sabe? Legal. Essa volta, né? A gente... É sempre um desafio você conhecer, principalmente, par romântico, né? Assim. Ah, como é que vai ser? Como é que vocês fazem? Tipo, como é que é a tua relação quando ele tem par romântico, assim? Faça primeiro por mim. Se eu aprovar, ele faz também. Maravilhoso! Mentira! Me mande o currículo da pessoa. Mentira! Mentira! Não, mas a gente... Mentira! Desde que a gente soube que seria a Marina, a gente se olhou e falou assim... Que bom! É. Que bom, sabe? A gente, assim, a família dela, sabe? O pai, a mãe... Eles são muito queridos. A gente sabe, a gente ama a família dela, a gente ama ela, então... A trajetória dela... É. Foi muito importante. Ela tá no projeto pra essa decisão. Contou, então, dela tá no projeto pra vocês voltarem. Com certeza, com certeza. Que legal. Sem dúvida. Que legal. E de ser também a casa, né? Na Globo. Na Globo e tudo mais. Sim, sim, sim. Era voltar, foi um ano sabático mesmo, que quando eu saí eu conversei. Sim, Deus encaixou tudo. Muito bom. Pra que a gente pudesse ter a certeza da volta. Tá sendo um ano muito bom, apesar da correria, apesar da... Da ausência, às vezes, em casa. Sim, acabou. Porque um ano sabático, eu não saí de casa, né? Então eu passei um ano inteiro sem trabalhar, só me dedicando às relações. Porque o trabalho do ator também não é só quando você tá lá gravando. Não. Você tem que pegar aquele bloco de capítulos e decorar aquilo. Então, no caso do meu marido, tô brincando. Não, ele tem uma boa memória, ele só não decora data, marca texto. Não, não, mas é uma coisa que a gente até conversa. Às vezes eu tenho que sair mais cedo de casa pra estudar. Pra poder estudar as cenas. E às vezes ele fala também, ele fala, amor, porque eu, assim, é aquilo. Às vezes ele respira, amor, tá estudando? Aham. Sabe? Então, às vezes ele fala, amor, eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Aí eu entendo que ele precisa de um momento, assim. Nossa, isso deve ser muito louco. E é isso, assim. Ele precisa... No meio do caos também, assim. Caraca. Que um set não é pacífico, né? O set não é aquele silêncio. Não, uma doidência. E é difícil também. Porque às vezes, por exemplo, eu tô fazendo alguma coisa com a Maria. A gente tava até brincando sobre isso. Porque às vezes eu tô, tipo, num... Sei lá, num momento com a Maria, de conversão, não sei o quê. Aí o Vicente tá no banheiro. Mãe, acabei! Mãe, acabei! Mãe! Aí o Joaquim tá... Para de gritar, tô fazendo dever. E o filho tá estudando. Sim. Então, assim... Aí eu falo, mô, tem como... Um segundo parar pra pegar... Pra ver... Ele já tô aqui! Sabe? Ele já tá ali. Já tá ali. Então, assim... É... Mas é um estudo parcelado, né? Porque você tá no meio... É difícil. Vai pegar do meio da cena, vai voltar. Difícil é impossível, mas tá dando certo. Então... Tá dando muito certo, assim. Só de ver como vocês fazem. Aí a gente lembra aquela música... Deus vai à frente... É abrindo o caminho... Quebrando as coisas... Pra vocês que são atores e atrizes... Se escolher dublagem, não tem essa parte. Você chega lá... É tudo na hora... Mas a gente tem... As vezes tem esse problema. Para de falar! Desliga o ar-condicionado, tá dando problema aqui no estudo. Porque ela é dubla em casa também. Então, assim... Rola essa... Essa tretinha, às vezes, de barulho. Então... Já acabou. Acabou o programa, né? Gente, já acabou a segunda parte. Já queria perguntar da vida dela um pouco. Eu queria saber... Tem horário, né? Não é querendo acabar o programa, mas... Terceiro programa. Terceiro programa. Encontro. Vamos fazer o seguinte... Pede a três dicas. Eu acho que não dá tempo. Real. Porque ele tem horário real. Rápido, assim. Três dicas. Três dicas. Querem dar três dicas? Vamos embora. Pode ser um filme, uma série, uma música, qualquer coisa. Filme, spirits. Tô brincando. Filme, filme. Pode ser filme, série, livro, música, qualquer... Frase, versículo, qualquer coisa. Ah, eu acho que tem um livro que a gente já leu os dois. Que a gente ama. Mas você acha muito intenso, né? Aquele livro com a dica. Que a gente leu nos Estados Unidos. Que você já tinha lido e voltou a ler. Peregrino? Pô, eu tava aqui dando dica. Ah, muito bom. Já tá dado. Peregrino. Peregrino, mas é puxado, assim... Não é Nardia, não. Não é Peregrino de Alvorada, não é isso, não. John Bunyan. É um livro super antigo, assim. É top. Ele fala sobre a nossa jornada nessa terra, assim. Qual que é realmente o nosso objetivo. E o que que a nossa fé, ela pode nos... Não é forçar a fazer, mas... Assim, você tem que abrir mão de muita coisa, né? E às vezes, no nosso mundo encantado, a gente quer permanecer fazendo e tendo as coisas. E compartilhar a nossa fé. Cara, são duas coisas que andam em caminhos opostos. Então, é necessário você matar a sua própria carne. Fazer uma escolha. Então, assim, isso machuca. Isso não é prazeroso. Só que se a gente crê no final, se a gente crê... Até no processo, assim. Porque as escolhas que a gente fazia antes de ter a nossa fé, eram escolhas falsas, que nos machucavam. Sim. Então, se você percebe isso, detecta, talvez fique um pouco mais fácil de você deixar de fazer essas escolhas. Só que a nossa carne vai gritar. A nossa carne, ela... Ela milita contra o nosso espírito. Então, elas querem coisas opostas. Só que... Hoje, é o caminho. É. É o caminho. E sem querer, assim, pesar o clima, mas é sempre vale a pena, assim. A gente tá vivendo essa fase ainda após luto, né? E uma coisa que me marcou muito na morte do meu pai era entender o que, de fato, valia a pena. O que ele considerava valoroso. E, de fato, a gente vai entender lá no final que algumas coisas ficam e elas são valorosas. Então, a forma como a gente vive, ela é muito especial. E a gente, às vezes, valoriza muito mais os nossos momentos de coragem, que a gente foi contra aquilo que todo mundo queria. Os momentos em que a gente realmente fez aquilo que a gente acreditava, não pra ser aceito ou agradar e tudo mais. Então, assim, é muito interessante pensar que vale a pena. Vale a pena. Já que você puxou esse gancho, há um mês atrás, né? O meu avô faleceu. E a gente já tá há 11 anos juntos, né? Eu e o Fih, a gente, enfim, já passamos por muitas coisas que parece que a gente tem 45 anos casado. E no dia que o meu avô faleceu, ele tinha a estreia da novela dele. E, enfim, e era muito importante pra ele. Eu sabia disso. E se ele virasse pra mim e falasse, amor, eu vou na estreia, cara, não teria problema nenhum. Porque a gente tava voltando, a gente ficou um ano fora. Então, eu super entenderia. E o enterro do meu avô foi em campus. Então, assim, quatro horas de viagem tá aqui. E no dia seguinte ele gravava. Então, eu ia entender por tudo. E aí, a gente foi pra Niterói, porque ele tava lá. E aí, teve todo esse trâmite. E eu olhei pra ele e falei, amor, o enterro vai ser em campus. Você quer ir ou você quer ir pra estreia da novela? E naquele momento ele falou assim, eu jamais vou deixar de estar com você nesse momento. E eu falei isso com ele, que, assim, aquilo foi mais uma construção de tudo que a gente viveu. Sabe? De tudo que a gente vive. Porque, assim, bem ou mal, meu avô já tinha ido. Sabe? Aquilo era só uma representação pra gente. Exato. Mas, assim, a decisão dele de estar comigo naquele momento. E abrir mão desse momento, que também era muito importante pra nós. Porque não é porque é a novela dele que ele tá ali sozinho. Sabe? Então, aquilo ali foi mais um muro construído na nossa relação. Sabe? Mais um tijolo, mais um cimento. E são essas pequenas decisões que fazem a diferença. Sabe? Que muda o... Todo direcionamento. Sabe? Que muda o caminho. Então, isso é muito importante. Sabe? Da gente... Eu sabia que ele tava fazendo aquilo muito por mim. Porque ele sabia que eu precisava dele naquele momento. Então, quando eu falei isso com ele, assim, foi algo que foi muito forte pra mim. Sabe? Aquele sim dele. Aquele olhar e falar... Amor, vamos lá. Eu vou estar com você. E foi muito importante. É o que realmente importa, no final das contas. Exato. É a família ali junto. E é isso que você falou. Ele não tava sozinho. Não era a estreia dele. Era todo mundo junto. Sim. Você estando ali com o suporte, as crianças e... Muito bom. Muito bom. Ficamos, então, com uma dica. Ah, eu acho que a segunda dica é diálogo. Muito bom. Eu acho que conversem, conversem, conversem. De tudo, assim. O que não te faz bem. Porque o outro não é, adivinha. E por mais que a gente se olhe e fale, assim... A gente já passou por uma situação dessa. Depois de, sei lá, a gente já tava com 10 anos juntos. E a gente se olhou. E aí, aquele tipo, troca de olhares que você entende o olhar do outro, sabe? E aí, dois dias depois, a gente foi conversar. Cara, aquele momento. Você pensou isso? Ele... Não. Ah, mentira. Não, eu pensei sobre isso, isso e isso. Eu, como assim? Você não pensou isso? Não. E você não pensou isso? Não. Então, a gente descobriu mais uma vez que não é porque a gente tá há muito tempo junto que a gente vai pensar a mesma coisa. Por mais que os olhares confirmem. Aham. Então, o diálogo, acho que seria muito importante, né? Muito bom. Então, é isso. As nossas dicas? Essa aqui já foi, né? Das cinco linguagens do amor. Acho que vocês gostariam. Essa aqui é muito bom. Casal imperfeito. É sempre ótimo na TPM, quando a gente tá, assim, muito chateado. Ótimo. E esse aqui é uma dica, mas também é um presente. É o livro do meu pai. Ele escreveu, mas eu editei. Que legal. E fui igual o writer dele, porque ele já tava no finzinho, já não conseguia terminar. E é presente pra vocês. E se você quiser, bota aí o QR Code na tela, que se você quiser comprar, vem com a gente. Obrigado. Obrigada a você. O triângulo do nosso relacionamento é muito legal. Nossa, o triângulo tem tudo a ver com relacionamento. É, o Fih dá muito esse exemplo. Eu vi outro dia, na verdade. É? Ele fala que se os nossos nomes estão aqui, aqui fica Deus, Felipe e Mariana. A gente tá longe um do outro. Então, quanto mais a gente busca Deus, mais o livro é sobre isso, galera. Tem esses erros lá no livro. Então, mais uma confirmação. A gente agradece. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigada a vocês, galera. Obrigada de verdade vocês estarem aqui hoje. Eu sei como é difícil a vida corrida, da gente poder ter esse papo, essa troca aqui. Eu gostei muito, de verdade. Eu também. Fiquei muito feliz. Muito obrigado a Deus ter conseguido. Obrigado, amor. Obrigada a você. Eu te amo. Obrigado por esse momento. Ontem eu falei pra ela, obrigado, amor, que você vai lá no meu programa. Legal, legal. Obrigada a você. É, é estranha. E sempre, né? Criei o nome do programa e tudo e nunca fui chamado. Ela nunca sentou de convidado, mas hoje foi melhor ainda. Eu queria que fosse um momento especial. Foi lindo. Obrigada de coração, gente. Gente, que agradece. Como é que você finaliza o POD lá? Um beijo, tchau. Beijo, tchau. Não tem uma frase? Não. Ah, então vamos fazer junto, então. Ficamos com o Doc Show Podcast do Doc. Tá bom. Ficamos aqui com o Doc Show Podcast do Doc. Valeu. Tchau, tchau.